Papai Noel. Muito melhor. O meu namorado Bi vai dizer o nome dos objetos que aparecerem nesta telinha. De onde é que tu és? Brasil, porra. Que estado? Paraná. Que nome é que tu dás? É isto. Sanita. Vaso sanitário. Complicou pra nada. Frigorífico. Isso é uma geladeira. Frigorífico no Brasil é outra coisa. Geladeira parece muito com congelador. Agora esta. Pai Natal. Don't laugh. Papai Noel. Natal é a celebração. Natal. Natal é o Natal. Papai Natal. Ai. Tá vendo? Papai Noel. Muito melhor. Rato. Mouse. Rato é o animal pra gente. Mouse é rato em inglês. Eu sei. Só não digas rata em português. O rato do computador lembra o rato. Por isso que o rato é chamado de rato. E não mouse, porque estamos a falar português. Hospedeira de bordo. Olha, pra mim essa é a Britney. A aeromoça. Eu gosto da aeromoça. Todos concordam que a aeromoça é muito melhor. É muito melhor. E tu que não me das a este subject. E tu que não me das a este subject.